Começa na próxima segunda-feira, dia 25, a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza em Teresina. A Fundação Municipal de Saúde vai ser responsável pela imunização na capital. Ao vivo, Júnior Medeiros explica agora quais são os pontos que estarão disponíveis para contemplar os diversos públicos. Boa noite, Júnior. Oi, Bia. Boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, Bia. Vamos falar de vacinação. É porque começa nesta segunda-feira, dia 25, a Campanha de Vacinação contra a Influenza aqui na capital. Conhecida popularmente como a vacinação contra a gripe. A Fundação Municipal de Saúde, responsável pela campanha aqui na capital, está disponibilizando a dose do imunizante nas UBSs, posto de vacinação do Teresina Shopping e três pontos drive-thru para contemplar diversos públicos. Um total de mais de 320 mil pessoas pertencentes a diversos públicos que devem tomar a dose do imunizante aqui na capital. A coordenadora da campanha de vacinação contra a influenza, contra a gripe aqui de Teresina, Emanuele Dias, tem mais informações aí em relação até mesmo à campanha de vacinação que deve acontecer nas escolas. Vamos ouvir. A partir do dia 25 de março, a Fundação Municipal de Saúde dá início à campanha de vacinação contra a influenza e à campanha de vacinação nas escolas. A campanha de vacinação nas escolas tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos, onde essa campanha será realizada através de uma parceria entre a saúde e a educação, onde as equipes de estratégia de saúde da família irão se dirigir às unidades escolares para realizar a avaliação da situação vacinal dessas crianças e adolescentes e realizar a atualização do esquema vacinal. Essa campanha tem como objetivo aumentar as coberturas vacinais e manter as nossas crianças e adolescentes livres das doenças imunopreveníveis. A campanha de vacinação contra a influenza, ela foi antecipada esse ano, vamos estar dando início mais cedo, onde essa campanha tem como público-alvo grupos prioritários. E a partir do dia 25, Teresina vai estar dando início a essa campanha vacinando os idosos a partir de 70 anos, as gestantes e puertas, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, professores e também os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuários. Pois é, você ouviu aí o que disse a Emanuele Dias, coordenadora de vacinação aqui de Teresina, e os pontos de vacinação funcionarão de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde que recebem todos os públicos já contemplados. O horário de funcionamento é de 8 da manhã até o meio-dia e de 1 hora da tarde até as 5 da tarde. Já os postos drive-thru do terminal Buenos Aires, terminal do Bela Vista e terminal do Teresina Shopping, edifício Garage G1, funcionam aí de 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Então essas são as informações, Bia, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Júnior. Informações bastante esclarecedoras, ficou tudo certinho. O público-alvo, de que maneira a logística vai funcionar da vacinação.